Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a paz e esteja convosco. Enquanto vosso pastor, hoje queria apenas agradecer-vos isto. Sim, agradecer as vossas Eucaristias na única Eucaristia de Cristo e Igreja. Não porque sois os colecionadores de Eucaristias, mas porque sois filhos da Eucaristia. Um dos riscos da sinodalidade é que esta se torne num referão usado para tudo, ao ponto de não darem nada. Mas nós não queremos que a sinodalidade missionária seja uma teoria, mas uma verdadeira praxis da Igreja, como tantas vezes nos apela o Papa Francisco. Todos nós somos uma pequena migalha que forma esta grande hóstia viva, que é a Igreja, enquanto corpo de Cristo, nossa Páscoa e nossa Paz. A Igreja é a Escrição da Igreja. A Igreja. A CIDADE NO BRASIL